O taiwense Leonan Eduard Rosen Lickman, morador aqui do bairro Victor Konder, em Taió, ganhou 100 mil reais mais um veículo Jeep Compass, avaliado em torno de 139 mil reais, na Trimania Cap no último domingo. Bom, desde que eu comecei a trabalhar aqui na instaladora, o pessoal da loja acaba comprando um por semana, não passa semana que não compram, né? E no começo estava meio resistente à ideia de comprar e tal, mas acabei aderindo à ideia do pessoal e fui comprando, um por semana, toda semana acabava comprando um. E até que veio a sorte e acabou acontecendo. É até engraçado porque essa última Trimania que eu comprei, eu não tinha dinheiro no bolso, por isso que eu comprei no último dia, quando a moça veio recolher os papéis, né? Então eu peguei emprestado da Graça, ela me emprestou 20 reais para poder pagar ela, preenchi rapidinho ali a última Trimania da listagem que tinha e entreguei para ela e foi justamente a contemplada. O dinheiro da compra do título era emprestado? Era emprestado, é. E agora ela não está cobrando o prêmio? Bom, até o momento não. Então, esperamos, né? Daqui a pouco eu devolvo para ela o valor, então. Ô, Leonan, e aonde você estava no momento que você ficou sabendo que era um ganhador da Trimania? Eu estava em casa tomando café no meu computador, né? Jogando um joguinho de manhã cedo padrão, assim. Aí o Alisson, que é o esposo aqui da dona da loja, ligou para mim em todo o contexto, todo alegre, que eu tinha ganhado e que estavam todos vibrando bastante. E eu fiquei assim meio desnorteado no princípio, né? Mas daí eu fui ver depois e realmente tinha dado certo. Sempre que você comprava, tinha aquela fézinha ou não esperava muito ganhar? Olha, eu vou ser sincero que eu não acompanho tanto, porque a gente acaba, como a gente vende aqui na loja, muitos sorteios a gente acaba participando, rifa de bastante coisa, a gente acaba ajudando o pessoal que vem vender, né? Então a gente acaba não acompanhando, até porque não daria tempo. E a Trimania, como é uma coisa que eu não fazia parte da minha rotina, acabava não acompanhando os sorteios. Mas o pessoal da loja aqui é sagrado. Chega final de semana, alguns clientes nossos acompanham direto o sorteio da Trimania, tanto que um deles acabou me ligando porque estava acompanhando e comentou comigo que eu tinha sido sorteado. Então mais era por costume toda semana comprar um título? Isso mesmo, exatamente. Ele vai dividir o prêmio no valor líquido de R$ 239 mil com outros três ganhadores, dois da cidade de Blumenau e um de Itajaí. Ajuda, com certeza. Tanto que recentemente tive uns problemas com o carro, então quem sabe o prêmio vai ajudar a comprar um carro novo, um usado, algo nesse sentido, consertar de repente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora que você é um ganhador, indica para as pessoas que compram em Trimania? Indico, pode comprar, que dá certo, que você pode ser contemplado. Trimania Cap, filantropia premiável. Comprando Trimania você concorre a valiosos prêmios e ainda ajuda o Hospital Santo Antônio em suas reformas e melhorias. Geandro, para a Rede Web TV, a sua TV online. Geandro, para a Rede Web TV, a sua TV online.